Eu te convido para Woodward Aqui a diversão não tem fim Eu sei que eu posso até ser fofinho Mas quando me vê tu vai correr de mim Depois que chegar vamos se divertir O Rainbow Friends vai te animar Mas toma cuidado que eu tô por aí E se eu te ver, eu vou te pegar Azubabão, quer vir me assustar? Ouça uma cópia que eu tô ligado Tu parece até o Huggy Wuggy Só que sem os dente e depilado Então a cor ou a troca vai tomar um bloc Nem se tu tivesse seu próprio jogo é jogaria Porque a história é uma porcaria Se não fosse um Roblox tu nem existiria Você não tá acompanhando o quanto o Rainbow Friends cresceu Você tem seu próprio jogo e eu não E mesmo assim eu faço mais sucesso que o seu Desculpa que você perdeu Percebeu que dá rima ou no game e eu tá com terror Pergunta lá pra galera do Roblox quem é o mais assustador Além de ser babão também é bobão Com esse botão não dá pra enxergar Pode até me encontrar Mas se eu entrar na caixa não consegue me pegar Bababê babado, me desculpa por favor Ganhar de você é babado, não é assustador Esse botão me deixa estiloso E é por isso que eu não troco só com o olho Eu já pego os blocos da primeira noite Tu pode até passar Mas quanto mais você resistir O verde, o laranja e o roxo vai me ajudar Tema boa eu planto e colho Destraçalo e recolho Alguém avisa pra costureira dele que o botão vai na camisa e não no olho Olha como move os braços, não sei do que é composto Minha rima é um combustível, tu sou um boneco de poço Quer fazer flow? Vem aqui no teatro Vai ser um show muito legal Na peça você vai ser o meu prato Eu te devorando vai ser a atenção principal Eu já tô virando o maioral Jogar essa história todo mundo quer Pronto minha rima chegou no final Pra finalizar seguro de piscar Nossa que assustador hein? Tô morrendo de medo por favor censura Mas pera, como vai me devorar? Primeiro precisa comprar dentadura Porque não tem dente também não tem mão Não tem pé não tem dedo então para eu te peço A única coisa de assustado é como esse jogo tosco fez sucesso Toma!